O terceiro encontro das licenciaturas do campus Cabo Frio será realizado de 17 a 19 de outubro. Nós vamos saber de todas as informações com a representante da comissão do evento, Clícia Gomes. Clícia, qual a temática do evento? O que vai ser discutido? Bem, o evento, nós estamos na terceira edição e não temos uma temática específica. Todo ano a gente busca trazer assuntos relacionados às ciências naturais, química, física e biologia, que são as licenciaturas que existem no campus Cabo Frio, e também discutir assuntos sobre educação, temas relacionados à profissão docente. E a programação do evento? Então, os dias são 17, 18 e 19. Na abertura nós teremos a presença da Elika Takimoto, falando sobre como fica a educação no cenário político atual. E na sexta-feira nós vamos ter também palestras, mesa redonda, um momento de discussão com alunos sobre trabalhos envolvidos no campus. E no sábado, oficinas e minicursos. Nos dias 17, 18 e 19 também estaremos fazendo a arrecadação de brinquedos e alimentos para o projeto SOS Infância que existe lá em Cabo Frio. Qual o público esperado, Clícia? Então, o público que nós esperamos são alunos dos cursos de ciências, de química, física e biologia, mas também é aberto à comunidade, os professores também podem participar, então, quem quiser estar presente conosco pode participar. Para participar é preciso fazer alguma inscrição? Sim. Nós temos o site do evento, né? E para se inscrever é só se inscrever no evento, mas também tem que se inscrever em cada atividade particularmente. Obrigada pelas informações, Clícia. Todas as informações do evento você encontra no site do IFE. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Até a próxima. E assim o mesmo? E aí E aí E aí O que é isso?